Música Boa tarde galera, beleza então com vocês? Tudo bem, graças a Deus, Deus abençoe a todos vocês, em nome do seu Jesus Vamos começando mais uma viagem aqui para Petrolina, no estado do Pernambuco Galera, vamos pegar a BR-235 aqui, com fé em Deus, do Marugado nós estamos lá Beleza então? Valeu, forte abraço aí, Deus abençoe ricamente a todos vocês, no nome do seu Jesus, amém? Beleza galera, vamos que vamos, pelas estradas do Brasil É passar os carros aqui, para a gente Bota a marcha né? É galera Deus é fiel, a palavra do Senhor diz Salmo 37 Versículo 5, que diz, os que confiam Não, perdoei Aí é Salmo 125 Os que confiam no Senhor Serão como o monte de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Assim como os montes de Sião Ficava Em volta de Jerusalém Assim o nosso Deus fica em volta do seu povo Desde agora E para Todo sempre Amém? Então meus queridos e amados irmãos Salmo 37 Versículo 5 Que diz Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Amém? Salmo 23 Versículo 6 Que diz assim Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Amém? Não tem coisa melhor Meus queridos e amados irmãos Que habitar na casa do Senhor Para sempre Que o nome dele seja glorificado Amém? E a palavra do Senhor diz Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Glórias a Deus Boa luz A fazenda aí Turística Que tem aí galera Fazenda Boa Luz É galera Tem Esse sinalzinho aí Tá tudo Você é a vez Esse espadalzinho Você é a vez Diz que não tá marcando nada Mas Hoje eu vi a realidade 60 É 50 A gente passa Só vou passar assim Nos sinal agora Porque a vez Tem vários Sinal desse aí É Radar A gente pensa que tá desatualizado Mas não tá não Não confio não Viu galera Que lá na BR-101 Lá no posto 101 Na Bahia Antes de chegar Em Santo Antônio de Jesus Tem um lado Todo riscado Todo pesado Mas tá marcando Não brinque não Tô avisando aí Pra toda a galera Caminhoneiro aí Da estrada E quem transita Aí na BR-101 Não tá não Você vê que Todo machado Pinchado Vai tá tudo Movimentando Esse radar Por aí Galera Não brinque não Só vou passar agora De 50 Eu passo em 40 De 40 Eu passo em 30 Porque tá tudo Funcionado Vendi a capa Do meu celular Não sei aonde Quando eu senti o carro lá Tá sa vendo Ele caiu Não sei que a capa caiu Não sei se não foi não Fazer a viagem Quando eu chegar Eu compro outra capa Pra ele Fazer o que? Em cima da hora É meus queridos A floresta A floresta aí A vegetação Tá bonita Tá linda Verde Chovendo De vez em quando E vamos aí galera Em busca do carregamento Do chiclete Do macaco Ponto com Ele já Quer mandar um corte Abraço aí Pra irmão David É irmão David Vou comprar Vou correr atrás De ser lado Estabele Estabele Essa imagem Não sei como é E a gente bota assim Agora já pudei Já tô botando aí No para-pisa Pra ver se Diminui aí A tremedeira Tá pegando um pouco Ali do Não suporta Mas é fazer o que? Não falta o jeito aí Aqui é a entrada da fazenda Boa luz E na nossa retaguarda À direita E vamos aí Com fé em Deus Primeiramente O reino de Deus E a sua justiça Todas essas coisas A luz serão aclacentada Para a gente Pois é, galera, ainda está na boagem explicando ainda a piscina. Olha a Wanderleia aí, carreta Wanderleia. Aqui é movimentado, galera, o trecho aí que faz a ponte Itabaiana, a capital nacional do caminhão, Aracaju. Olha o trenzão aí, galera. É, galera, cheguei ontem em Alagoas, hoje vou pro Pernambuco e quando chegar, vou dar outra carreira ali pro sul da Bahia, galera. É, é 300 grados e dentro. Se não tiver assim, não entra não, nem vai, galera. É três. Quem bota pra chegar tá aqui. Se não tiver assim, não vai, galera. Então, vamos lá. Tchau. Eu não me liguei lá, vou começar a espécie de breque aqui Um salvador meu é Cristo Jesus, pois ele minha alma salvou Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou Na rocha eterna que vale estou eu, que tenho a salvação Me escondo em Jesus Cristo, levanto o céu, velando-me com sua mão Velando-me com sua mão As cargas que eu tive Jesus aos tomou, agora liberto estou A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu preste o dor Na rocha eterna que vale estou eu, que tenho a salvação Me escondo em Jesus Cristo, tomando o céu, velando-me com sua mão Velando-me com sua mão Pois é meus queridos, vovôzinho né É galera, tem muito pertinho Que tem papo aqui nessa área Nessa região aqui, na parte da BR 235 Por aqui também né, tem que tirar de letra Tchau 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 Tchau